Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Simplifique a fração algébrica. x² mais 6x mais 9, dividido por x² menos 9. Lembrando que, para simplificar uma fração algébrica, no numerador só pode ser multiplicação, e no denominador também só pode ser multiplicação. No momento, eu tenho lá no numerador soma de 3 termos. Como que eu faço com que x² mais 6x mais 9, que é uma soma, vire uma multiplicação de 2 a mais termos? Eu tenho que fazer a fatoração. Primeiro caso, fator comum. Não tem como ter fator comum. Segundo, tem como fazer agrupamento? Também não, só tem 3 termos. Então, é um trinômio. Pode ser trinômio quadrado perfeito ou trinômio do segundo grau. Vamos lá, se for o trinômio quadrado perfeito, tem o número ele vezes ele mesmo, que dá essa expressão. Vamos verificar isso. Então, lá. x² mais 6x mais 9 é o trinômio quadrado perfeito? Existe o número vezes outro número, vezes ele mesmo, que dá essa expressão? Olha o primeiro termo. x², existe algum número que ele vezes ele mesmo dá x²? x vezes x. Está aqui. Olhando o último número, existe algum número que ele vezes ele mesmo dá 9? 3 vezes 3. Agora, 3 vezes 3 tem que dar mais 9. Ou mais e mais, ou menos e menos. As duas maneiras dão mais 9. Olha o sinal do meio, né? Mais 6x. Então, mais e mais. Apenas verificando se realmente fatoramos corretamente. x vezes x, x². x vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Então, x², 3x mais 3x, 6x mais 9. Realmente, está fatorado corretamente. Então, x² mais 6x mais 9. O fatorado é x mais 3 vezes x mais 3. Está aqui. x² menos 9. Também não é uma multiplicação. Será que tem como fatorar para transformar em uma multiplicação? Aqui é a diferença de 2 quadrados. Aqui é a diferença de 2 quadrados. Então, existe um número vezes outro número que dá essa expressão. Vou lendo só o primeiro. x². Existe algum número que ele vezes ele mesmo dá x²? x². x é x. Realmente, só o último. Que número ele vezes ele mesmo dá 9? 3 vezes 3. Para dar menos 9, tem que ser mais de um lado e menos do outro. O único jeito. Então, mais de um lado e menos do outro. Só verificando. Distributivo. x² menos 3x mais 3x menos 9. Posso cortar. Menos 3x mais 3x, que dá zero. Sobre o x² menos 9. Realmente, está fatorado corretamente. Então, x² menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3. Bom, agora sim. É só multiplicação em cima, só multiplicação embaixo. Lembrando que, quando está dentro do parênteses, é como se fosse um número só. Ok. Existe alguma coisa no numerador e no denominador que é exatamente igual? Tem. x mais 3x mais 3. Então, todo o número dividido por ele mesmo, posso cortar. Dá 1. O que sobrou, então? x mais 3. x menos 3. Está aqui. Simplifiquei aquela fração. Muito obrigado e até a próxima aula.